Fala galera, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos aqui unidos juntamente com o nosso amigo Tamina ali e o Janky tá com esse dodôzinho aqui ó, tava coxando o dodô. Nosso plano hoje é ir visitar um macacão no Heart. Tamina descobriu no jogo local uma maneira de farmar ele, ou seja, um cantinho ali onde ele não chega. Eu acho que mais ninguém tem essa técnica na internet. Então a gente vai lá agora ver como se ela funciona. Estamos aqui com nossas shotguns ascendante, né? Cerca de 250 cartuchos cada um. E estamos levando também aquele dodôzinho ali pra servir de isca e um espino, que vai servir pra distrair o macaco enquanto a gente chega no local de farm. Então vamos lá ver se dá tudo certo conforme a gente planejou. O Tamina estudou no jogo local dele ali, essa técnica, ele foi jogar localmente ali e foi descobrir, tentar descobrir como algum furo. Uns dias atrás a gente foi no macaco no Heart também, na direita ali da arena, tinha um esquema que dava pra farmar ele de boa. As pedras que ele joga não acertavam a gente. Mas, na última atualização, o pessoal descobriu essa, digamos assim, esse bug, essa falha do jogo e colocou uma parede invisível. Até eu acho que eu tenho esse vídeo upado, mas ele não está listado, ou seja, vocês não chegaram a ver ele. Eu upei ele mais pra nós estudar as nossas técnicas. Mas o Tamina é muito estudioso, nosso rei da matemática, né, fez no jogo local dele e eu acho que é o primeiro canal da internet que está trazendo essa técnica pra farmar o macacão, no Heart. Se der tudo certo, nós vamos ter bastante elementos pra dividir entre a gente. Beleza, pessoal, sem mais enrolação, tudo pronto aqui. Então, vamos gerar o tributo aqui pra sumonar o Megapitecus no Heart aqui, no Heart, o vermelhão. Gerar com o tributo. Vamos lá, então, ver se essa técnica funciona. Equipar aqui minha roupa de frio, que ela é muito frio, tomar sopinhas. Tô tomando a Fria Curry, que é uma sopa que faz a gente sentir menos frio. E também a Endure Steel, que é uma sopa que faz a gente ter mais estamina e drenar menos a estamina e ter mais, se eu não me engano, mais força no nosso. Ele aumenta um pouco o nosso Milipemid. Aqui, estamos chegando na arena, então. Aqui, o Rex, que vai servir de isca. O Geo, levando o Dodô. E, viu, já tá ali o macaco, ele é muito rápido. Vamos ver. Já sumonou os Minions ali, já tá vindo. Acho que vou morrer. Desvia da pedra. Corre, Bergg, corre. Foge dele. Passa no meio dos macacos ali, ó. Sobe a escadaria, ele já tá distraído com o Rex lá, ó. Sobe a escadaria. Daí, nessas pedras aqui na esquerda, ó, você pula. Ai, ai, ai. Vai. Pula, pula. Não, passei. Aí, Slipper corre. Momentos de tensão, pessoal. Aqui nas pedras, você sobe e pula aqui, ó. Opa. Aqui. Agora sim, agora... O Dodô era pra ter ficado no meio da escadaria lá. E o Rex atraí ele pra disfarçar. Ou seja, pra gente poder pular ali, vir aqui nesse local sem ele atacar a nós. Deu meio errado ali, eu pulei longe. Ele veio muito rápido. Mas, deu bem, ó. Aqui ele não sobe. Aqui a pedra dele não nos acerta, ó. Então, essa técnica aqui, eu acho que nenhum vídeo, nenhum canal no YouTube ainda a gente não viu. Então, eu acho que o canal do Slipper é o primeiro a trazer. Olha só. Só cuidar quando ele jogar pedra aqui, recuar e ficar atirando ali. Como eu disse, cerca de 250 cartuchos. E eu vou deixar na descrição ali quanto tem de dano a nossa... A nossa pump action. Que eu não sei qual que é. De cabeça. Veio pelas costas e se... Morre. Faz mal. Agora, então, pessoal, acho que vai dar muito bem aqui, ó. O tempo tem de sobra. O macaco, ele não vai subir aqui. De repente, pode vir um ou que outro desses minions dele atacar a gente. É só ficar cuidando quando ele atira a pedra, recuar e ficar atirando nele o tempo todo. Então, vamos fazer nosso servicinho aqui. Hoje, eu tenho que ficar aqui mais pra baixo. Que daí ele não sobe lá pra cima. Ele tem que ficar aqui nesse cantinho, ó. E a gente consegue atirar. Pessoal, uma dica também que eu dou pra vocês é o seguinte. Se vocês veem o vídeo do dragão, que eu postei... Ó, pedra, recua. Que eu postei no canal um tempo atrás. Eu atirava na cabeça do dragão pra dar mais dano. Mas não pode. Como a pump, ela abre o tiro, você tem que mirar bem no meio do boss pra acertar os 10 tiros. Os 10 chumbos que ela solta. Olha só. Tá dando 116 de dano cada chumbinho. Se a gente acertar os 10, ela dá mais dano do que a Rocket. A Rocket tá dando atualmente no boss, no boss, 1150. Eu falei boss. Buzz é o nome do meu gato. A Rocket atualmente, então, dá no boss, no boss, 1150 dano. Se acertar os 10 tiros, dá 1160. 116 cada um. Então, é isso aí. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo. Pra ele não ficar muito... Muito comprido. Na verdade, não. Só vou parar de falar. Vou deixar aqui, continuar farmando ele. E vocês ficam acompanhando a nossa técnica. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. 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 E aí 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 E aí